Me diz uma coisa, você já escolheu o seu look de ano novo? Não? Então confere que essas dicas, gente, que a gente separou aqui pra você, é isso pra você acertar em qualquer festa de Réveillon que você for, viu? Olha aí! Oi, gente! Eu vim aqui em uma loja em Brasília pra mostrar pra vocês quais são as tendências de roupas para o Réveillon. É isso mesmo! Olha só, porque na hora que a gente for escolher qual o melhor look pra virada de ano, a gente tem que pensar também na ocasião. E não é só isso, tem que pensar também nas cores. Fica aqui comigo que eu vou mostrar tudinho e, é claro, dar várias opções pra vocês. Essa influenciadora especialista em moda mostra pra gente algumas opções e tendências pra você arrasar na hora da festa. Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Esté e eu vou mostrar pra vocês as maiores tendências aí, tanto pra final de ano, quanto também para o nosso ano 2023 no mundo da moda. Então vem comigo! A primeira opção que eu estou dando é esse macacão, né, que é uma peça aí super versátil, tem como você sair, tem como trocar o cinto também e o branco que traz essa elegância. E essa é a composição também do nosso short Zara, mais um cropped. Pra quem não conhece, esse daqui é um azul cerúleo. É um azul um pouquinho mais diferente, né, não é periqueza, não é vidro. É realmente um azul que vibra em muita intensidade e ele vai estar super em alta nesse final de ano também. Podem reparar em todas as vitrinhas. Esse daqui é o nosso vestido, tá? Ele é um pouquinho mais soltinho. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da amaração dele atrás, ó. Então ele cabe de 36 até em copos de 44. É uma peça extraordinária, tem várias cores e o branquinho, né, pra esse final de ano tá tudo. Essa moça aí, a Flávia, também não perdeu tempo e já escolheu o modelito que vai usar na virada de ano. Eu vou passar com a minha família esse ano novo. Então eu escolhi um short saia com brilho, que é a noite, rosa, que é a minha cor, um cropped e é bem versátil. Eu anotei tudinho e é claro que eu coloquei em prática todas as dicas. Dá uma olhada aí no look que eu experimentei, abusando das cores e do estilo. Gente, olha só, eu não fiquei fora dessa, viu? E acabei escolhendo este look aqui pra passar a minha virada de ano aqui em Brasília. E aí, gostaram? Feliz ano novo pra todos vocês!